Bom galera, passando aqui pessoal para mostrar aqui como é que está aqui o nosso milho aqui no Bachir Deu uma chuva boa hoje de manhã E a tarde aqui, a tarde serra iluminada pelo solzão ali E o nosso milho está ficando bonito galera, está ficando bonito mesmo Tem ali do outro lado, para cá Está ficando bonito galera Voltou a chover de novo, faço uns dias sem chover, mas tinha chovido bom, tinha molhado bem Mas voltou a chover de novo hoje Está bonito aqui pessoal, o milho aqui no Bachir Olha o 3 potes cantando ali Olha Olha ali galera Bonito o canto dele A experiência é boa também para o inverno Vai chover mais quando ele está cantando assim, é sinal que chove mais É bom Isso aí galera Esse milho está ficando bonito, daqui a pouco tem Milho verde aí, canjica, pamonha, essas coisas Da roça que é Bom demais Beleza galera, isso aí Agradecer a quem é inscrito no nosso canal aí, beleza Quem não for aí galera, se inscreve Tá deixando um likezinho no vídeo aí Beleza Deixando nos comentários aí galera Estamos aqui no nosso sertão dos Inhamuns aqui Tapera, município de Arneiróis Aperiô do Ceará Beleza pessoal Isso aí galera, valeu, um abraço a todos aí Olha os 3 potes cantando e a cona também Valeu galera, isso aí, um abraço, valeu Valeu